Música Começa nesta segunda-feira, dia 29, e se estende até 3 de julho, o prazo para inscrições no SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. As inscrições são gratuitas. O SISUTEC, coordenado pelo Ministério da Educação, tem o objetivo de melhorar a capacitação dos brasileiros e assim aumentar as chances de conseguir um emprego. As vagas são oferecidas, por exemplo, em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, além de escolas técnicas da rede estadual pelo Sistema S e também universidades. O resultado da primeira chamada do SISUTEC vai ser divulgado no próximo dia 7 de julho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do SISUTEC. De Brasília, Daniela Almeida. Abertura 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 Abertura